Top 10 Leis Mais Estúpidas No Mundo Tailândia Na Tailândia é ilegal sair de casa se você não está usando roupas íntimas. Dirigir o carro sem camisa e falar mal da família real também. Suécia Apesar da prostituição ser legal, é proibido utilizar seus serviços. Além do fato de que durante o inverno, pelo fato de escurecer muito cedo, é ilegal você falar que gostaria de um tempo ensolarado. Estados Unidos No estado de Oklahoma, é ilegal fazer careta para cachorros, assim como deixar seu burro dormir na banheira. Em Massachusetts, é ilegal ir para a cama sem tomar banho. Já em Kentucky, você não pode carregar sorvete de casquinha no seu bolso. Em Iowa, não é permitido beijar por mais de 5 minutos. E no Texas, você tem que avisar a polícia 24 horas antes de cometer um crime. Grécia Em 2002, o governo grego colocou uma lei em vigor que proibia o uso de jogos eletrônicos em lugares públicos, incluindo, obviamente, videogames. Conhecido como a Lei 3037, ela é ignorada pelas diversas controvérsias. Itália Em Milão, você não pode franzir as sobrancelhas em público, a não ser se você está indo para um hospital ou em um funeral. É ilegal também obesso usarem poliéster e homens saias. Canadá Se você é um feiticeiro, é melhor evitar o Canadá. Lá a prática de feitiçaria é proibida. Ou se é um fã de histórias em quadrinhos, você irá se decepcionar, pois histórias descrevendo crimes são ilegais. E bonecos de neve gigantes também não podem ser feitos. Singapura Ao contrário de vários países que estão legalizando o casamento gay, lacer homossexual é ilegal, assim como pornografia e sexo oral também, a não ser que seja parte das preliminares. Austrália Crianças não podem comprar cigarros, mas em contramão, podem fumar. Você também não vai poder usar uma calça rosa choque depois do meio-dia do domingo. E se sua lâmpada queimou, você não poderá trocar caso não tenha uma licença. Suíça Na Suíça, aos domingos, você não pode estender suas roupas do lado de fora, aparar a grama ou lavar o seu carro. Reino Unido Na terra da rainha, você é proibido de praticar sexo anal e dois homens não podem fazer sexo na casa de uma terceira pessoa. E aos domingos, é ilegal atirar com arco e flecha.